E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Software Inc. Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, para para os seus amigos também que servem demais mesmo aqui no canal. Senhores, é o seguinte, estamos aqui então na nossa série maravilhosa da nossa empresa, que agora se tornou uma empresa que desenvolve softwares de sistema operacional. Exatamente, na verdade, não softwares de sistema operacional, mas sistemas operacionais. E hoje a gente vai começar a desenvolver softwares para sistemas operacionais, que no caso vai ser 1.000, né? E no caso é o seguinte, a gente está conseguindo aqui uma belíssima grana. Na verdade, as vendas estão ficando em torno aí de 350 mil, 340, 350, 400 mil, na verdade, por dia do nosso sistema operacional. Isso é muita grana? É. Isso vai sustentar a minha empresa durante um bom tempo? Com certeza. Isso é uma grana que vai fazer eu dominar o mercado de software? Nem de perto, tá? A grande verdade é que se a gente for comparar o meu software e o tanto que ele está vendendo, né? O número de usuários e tudo mais com outros softwares de sistema operacional, outros concorrentes, a gente cotoca ainda, tá? Mas esse cotoco, apesar de tudo, é o suficiente para a gente conseguir aí levantar a nossa empresa e quem sabe no futuro aí sim dominar o mercado. E o negócio é o seguinte, galera. Eu vou mudar aqui o orçamento, tá? Para o nosso software e vou passar esse orçamento para mais ainda, tá? 35 mil. Isso porque como as vendas estão indo muito bem e o marketing ainda continua sendo considerado escasso, eu vou tentar pegar pesado e vou tentar reinvestir um pedaço bom dessa grana aí no nosso software, né? E outra coisa também que eu estava vendo, umas dicas de vocês aí nos comentários. Muito obrigado, tá? O que acontece, galera? Eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Eu gravo o vídeo em blocos porque eu tenho que mandar para o editor. Salve, editor. E aí, basicamente, às vezes a galera comenta uma coisa e só depois de dois ou três episódios eu vou realmente ter lido aquilo. E uma das coisas que eu li que eu devia ter percebido há muito tempo é que quando eu fiz a expansão aqui da minha fábrica, tinha uma esteira que estava virada ao contrário e provavelmente aquele bug que a gente teve para não entregar o contrato de distribuição que deu aí uns tempos atrás, era por causa disso. Porque as caixas ficaram presas aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que tem umas caixas presas ali? Pois é. Agora, se a gente der play, essas caixas vão andar. Que maravilha. Algumas pessoas também me deram várias dicas aí nos comentários falando para eu colocar essa saída da garagem direto para o estacionamento. Na minha cabeça, eu não sei porquê, eu sempre pensei que a garagem, o portão de garagem, tinha que ficar para a rua. Mas não. Eu posso colocar assim, virado para o estacionamento. Depois a gente pode até fazer uma mudança aqui nessa garagem, nessa fábrica. Mas eu acho que eu nem vou mexer muito não, tá, galera? Porque o meu potencial de impressão está bom. E outra coisa, eu quero mudar essa fábrica daqui depois, tá? Ela nem vai ficar aqui, provavelmente. Então, enfim, isso aqui é quase uma fábrica provisória. É quase uma garagem que eu transformei em fábrica para levantar um capital em momentos específicos, né? Então, está de boa. Mas, de qualquer forma, eu estou ligado que o palito isolado aqui no canto, ele poderia, por exemplo, eu poderia poupar espaço tirando essa esteira e não fazendo ela circundar em volta aqui. Porque, basicamente, a única coisa que você tem que ter é um negocinho para descer a caixa para o estoque e outro negocinho para subir a caixa para a esteira. Eu não precisava dessas esteiras aqui no canto. Mas tudo bem, tá? Não tem problema eu deixar assim também. Não vai resolver muita coisa tirar, não vai mudar muita coisa. Depois eu vou fazer, literalmente, uma fábrica de verdade em algum outro canto da cidade aí, tá? Que a gente pode comprar e tudo mais. Quem sabe transformar esse bairro inteiro da cidade em uma empresa. É possível. Mas, de qualquer forma, vamos lá. O que acontece, galera? Em dicas também de desenvolvimento de software, uma das coisas que vocês falaram e faz muito sentido e muito obrigado, tá? É o seguinte. Eu estava pensando no último episódio em desenvolver uma versão atualizada, uma nova versão do nosso primeiro software que foi um fiasco. Mas, que querendo ou não, foi o primeiro software, né? Deu ali nossa experiência e tudo mais. Que é o Creditor 2D, tá? O Creditor 2D, basicamente, é um editor 2D, que a gente lançou em 83. Agora estamos em 87. E, basicamente, ele foi de qualidade boa e criatividade medíocre. Vou falar a verdade. Porque o primeiro programa, até que tá razoável, né? Mas não vendeu nada bem, porque o marketing foi uma bosta. Enfim, mano. A gente não estava nem um pouco preparado. No final das contas, a gente teve menos 800 unidades vendidas. É realmente muito ruim. Até agora, tem dois dias que tá vendendo meu software de sistema profissional. E a gente já vendeu aí... Na verdade, dois dias não. Na verdade, tem um mês aqui, tá? Que tá vendendo softwares. Ou não. Na verdade, é. Tem isso mesmo, ó. 1 milhão 588. Isso mesmo. E, bem. A gente já tá com 16 mil unidades vendidas. Então, realmente, a diferença é grande, né? E o lucro agora vai começar a vir, de fato, pro sistema profissional. Mas, de qualquer forma, a gente tá aqui hoje pra desenvolver um novo software. E esse software que a gente vai desenvolver é o seguinte, galera. Querendo ou não, uma coisa que é novidade no mercado e provavelmente não tem no mercado direito é uma parada que é nova e é o editor 3D. Não tem. Não tem, ó. Não tem nenhum programa que faça editor 3D, tá? Não tem nenhum editor 3D no mercado. E se a gente lançar um editor 3D pro meu sistema profissional exclusivo... O único editor 3D no mercado, ou um dos únicos, que pode ser que lance até lá, vai ser do nosso sistema profissional. A gente ganha duas vezes. Porque a gente obriga a galera com o nosso sistema profissional pra usar o nosso editor 3D. Que vai ser um dos únicos no mercado. E que, se for de qualidade, quem sabe não seja o melhor, né? Então, com certeza, fazer um editor 3D é uma parada interessantíssima. Só que aí entra um outro problema. Precisamos de programadores e artistas 3D. Eu tenho? Não tenho, tá? Eu não tenho. Não tenho ninguém que faça isso. Mas, isso não é muito difícil de conseguir, tá? Eu posso contratar essa galera. E, bem, eu tenho capital agora pra isso, né? E, em paralelo a isso, eu também quero fazer uma outra equipe. Exatamente. Quero fazer uma nova equipe de desenvolvimento que vai ficar por conta de corrigir e atualizar o nosso sistema profissional, tá? Então, bem, na verdade, eu posso optar por não fazer uma equipe nova. Porque a gente só tem um programa pra atualizar no momento. Mas, definitivamente, daqui a um tempo vai ser interessante eu fazer uma equipe só pra dar suporte e atualização pros programas que a gente lançaram. Inclusive, esse 3D aí que a gente tá lançando. Vale a pena dizer que, se a gente clicar aqui, clicar no nosso sistema profissional e tentar atualizar, já vai aparecer que a gente tem 40 bugs pra corrigir. Dá pra selecionar aqui, né? Ou a equipe que você quer que faça essa correção. Inclusive, tem como colocar os designers pra fazer essa correção. O que é uma coisa interessante. Mas, de qualquer forma, dá pra gente atualizar as tecnologias que a gente utiliza no nosso sistema, tá? Atualizando o 2D, o 3D, o áudio e tudo mais. Mas, aí, entra uma outra questão. Será que tem como lançar o editor 3D pro nosso sistema operacional? E, aí, a gente poderia dar uma olhada nisso daí pra ver como é que vai ser a parada, né? Sendo assim, então, eu vou ver aqui se tem como a gente colocar... Ó, dá pra ver aqui que tem computador, o sistema operacional e o nosso não está aqui. É, o nosso sistema operacional não tem suporte pra 3D. Sendo assim, então, esqueça isso. Vamos realmente lançar o Creditor 2D versão 2.0 aí, tá? Vamos, então, aqui fazer a nossa sequência, ok? Bem, nesse caso, eu tô totalmente preparado, tá? A gente tem, enfim, artistas 2D, programadores 2D de ponta. Cara, foda, tá? E, bem, obviamente, eu quero tentar aumentar o interesse até lá em cima. Então, eu vou selecionar tudo aqui bonitinho, da melhor forma possível, pra eu conseguir não só isso, mas também desenvolver um framework, pra gente depois desenvolver editores 2D. Que, sim, o editor 2D, apesar de ser uma parada um pouco mais saturada no mercado desde o início do jogo, ele ainda é importante, porque é uma das ferramentas básicas que, se um sistema operacional não tiver, já perde muita importância, né? Então, a gente vai lançar o nosso próprio, depois a gente lança o editor de áudio, editor 3D, jogo e a bodega toda. Vamos fazer que nem a Apple aí, criar um ambiente dentro do nosso sistema, tá? Bora lá. E, galera, aqui está então, tá? Cara, eu tô até impressionado como que esse programa ficou tão bom, tá? Em termos de não desperdiçar o potencial e o tempo, tá? Vai ser desenvolvido em cerca de um ano, muito rápido, né? Designers recomendados 4, programador 6, artista 2. O interesse esperado é 100% com 1% só de perda, mano. Por isso que tá muito pequeno. O alcance consumidor é só o nosso sistema operacional. Por isso que ele tá sendo desenvolvido tão rápido, tá? Bem, se a gente adicionar mais sistemas operacionais pra gente colocar pra desenvolver, vale a pena dizer que lá no 3D a gente não tinha adicionado nosso sistema operacional. Depois eu voltei lá pra ver e realmente não tem o nosso sistema operacional com suporte 3D mesmo não, tá? Só pra deixar claro. Mas se a gente colocar, por exemplo, esse outro aqui que tem, sei lá, um milhão e tantos de usuário, o tempo já aumenta, tá? E vai aumentando cada vez mais. No caso, eu vou tentar desenvolver só pro meu pra ser rápido e pra dar evidência pro nosso sistema operacional. Pro nosso sistema operacional ter a vantagem de ter um sistema de editor 2D tão bom. Ou pelo menos que eu espero que seja tão bom, né? Mas enfim, vamos lá, eu tenho essa regulada aqui pra tentar deixar o mais perfeito possível pra ter o máximo de interesse com menos de perda possível. Só 1% de perda deu ótimo. A nossa chefe designer na equipe de design, ela tem habilidade 2D lá em cima, porque ela já tem experiência, ela que desenvolveu o primeiro lá, então ela já tem uma experiência top. Então, cara, no final das contas, isso aqui, meu amigão, tá ó... Coisa linda, tá? Vamos começar a desenvolver aqui ele então, obviamente o primeiro passo é fazer o design. A gente tá fazendo o design de outros dois projetos terceirizados aqui embaixo, tá? Mas não tem problema, a gente tira esse design nosso aqui que a gente tá fazendo com esses programas agora e foca 100% no nosso, porque são 81 dias pra entregar um projeto e 148 o outro. Tem tempo pra terminar depois, vamos focar no nosso. Assim que ele terminar o desenvolvimento do nosso design, aí a gente volta a fazer aqueles lá, tá? Prioridade no nosso programa, mesmo que eu perca a reputação comercial, tá? A gente viu que tá bom, né? E o desenvolvimento continua desenvolvendo aquele jogo ali que a gente tá fazendo, né? Então tem ninguém parado, todo mundo trabalhando, bora dar o play então e vamos desenvolver essa parada. No caso, o design eu imagino que não vai demorar muito, já dá pra ver ali que em pouco menos de um dia eles já vão desenvolver o quê? Quantos por cento? Sei lá, mano, já desenvolveram ali uns 5% do programa, né? Do design do programa. Eu devo fazer umas 3, 4 interações, né? Pra gente deixar ele bem lisão, vamos dizer assim. E dessa vez, dependendo de como é que for a velocidade de desenvolvimento, eu devo fazer alguns reviews e fazer aquela parada que a gente fez no último episódio, mas a gente voltou porque a gente perdeu muito progresso e aí perdeu muito tempo, que é você revisar, né? Fazer uma análise do programa e iterar ele pra ele fazer uma correção, né? Das coisas que estão rolando lá. E vale a pena dizer que a gente tá aí com o desenvolvimento indo rápido, né? O design indo rápido, mas a gente tá em agosto. A galera tá de férias, tá? E foi por isso, inclusive, que eu decidi lançar o nosso programa agora, nas férias, pra gente conseguir justamente, antes que a galera pegasse férias, lançar e a galera ter um pouco aí de sossego, né? Pelo menos depois que lançasse. Bem, os lucros ainda das vendas estão indo muito bem, tá? Tá indo 350 mil, né? Coisa do tipo assim. O marketing continua escasso, infelizmente, tá? Eu vou até tentar aumentar aqui pra 50 mil. Se der pra aplicar... Eu não sei se nem minha equipe nossa de marketing consegue aplicar esses 50 mil de orçamento aí do marketing, tá? Mas se conseguir, beleza. Se não conseguir, tá de boa. Só o gasto que foi aplicado, então tá suave, né? Mas, enfim, bora esperar então pra ver como é que vai ser essa parada. Passando a agosto, a equipe toda já volta a trabalhar 100% e a gente já coloca também pra atualizar o nosso programa, tá? O sistema operacional. Sim, eu vou colocar pra atualizar enquanto a gente tá fazendo o design do Creditor 2D. Porque aí já vai, fica pronto, dá uma evidência maior pro nosso sistema operacional pra depois a gente ganhar 100% no Creditor 2D. Inclusive, o nome do nosso Creditor 2D ficou Creditor 2D2. Eu deixei assim. Eu ia colocar 2.0, mas ia ficar muito grande o nome. Eu falei, ah, mano, deixa o Creditor 2D2 mesmo. Depois a gente pode renomear esses programas, mesmo sendo continuidade do jeito que a gente quiser. E outra coisa. Vamos pagar as dívidas, né? Vamos pagar essas dívidas aí pra gente parar de pagar juros, por favor. Então, tá pago, finalmente. E agora a gente vai entrar no próximo mês aí, já setembro. E já vou aproveitar pra justamente fazer aquilo que eu falei, que é atualizar o nosso programa, tá? Bem, vamos especializar aqui o meu querido programador, que agora acabou de passar. A gente agora tem duas áreas interessantes pra gente especializar, galera, né? Que é o 3D e a rede, tá? Os dois são interessantes, né? A rede é justamente trabalhar com a questão da internet, tá? A gente vai poder agora, daqui a pouco vai liberar servidores. A gente vai poder começar a trabalhar com isso e tal. E tudo isso envolve rede, tá? Mas, no momento, eu quero tentar focar no 3D. Porque, provavelmente, o próximo sistema operacional que a gente vai lançar vai ser com suporte 3D. E eu vou precisar de ter pessoas especializadas nisso. Depois, ali, pro meio dos anos 90, que tem o boom da internet mesmo, assim, cabuloso, tá? Aí a gente vai ter que focar em rede. Rede vem depois do 3D ainda, né? Então tá de boa. Mas vamos lá, então. Vamos pegar aqui o nosso querido sistema operacional e vamos fazer a atualização, tá? No caso, já tem 101 bugs pra corrigir. Muito bom. Quanto mais, melhor. Porque aí a atualização já corrige o máximo de coisa possível. Vamos atualizar as tecnologias também, tá? Vai demorar menos de um ano e é só 3 programadores pra fazer tudo isso. Tá ótimo, tá? Vai ser bem rapidão mesmo, pra ser sincero. E, bem, no caso, quem vai fazer todo esse processo aí de atualização não é a equipe de design. É a equipe de core. Ah, tá. Tá a equipe de core ali. Eu pensei que tava a equipe de design, por algum motivo. Bem, vamos lá, então. Vai ser a versão 1.1.0. Olha que coisa maravilhosa. Mas continuaremos lançando, tá? Atualizações pra ele. Vale a pena dizer. Tivemos, então, um núcleo de 870 mil, né? No último mês. Na verdade, no último mês, não. No último mês, a gente teve um prejuízo de 178 mil, mas porque gastamos 1.143.000 pra pagar os empréstimos. E, vale a pena dizer, a gente tava gastando 88 mil por mês. Só com empréstimo. É. Era um gasto bem grande. E a atualização tá indo bem rápido. Muito bom. E outra coisa, galera. Muito interessante mostrar aqui, tá? Eu nem sabia que isso acontecia desse jeito. Boa parte desses esquemas de atualizar software e tal, eles mudaram desde a última vez que eu joguei. E o muito interessante é observar que, enquanto o meu suporte tá recebendo os pedidos de suporte do nosso sistema profissional, que já está com 31 mil usuários ativos, praticamente dobrou já, né? Nessa época aqui, galera, 87, década de 80, 90, o software existia uma vida útil muito grande, tá? Então, é bem provável que o nosso crescimento vai ser lento, mas bem constante durante bons anos até, talvez. Se ele for bem evidente, né? Mas o que acontece é que, olha, o meu marketing agora ele tá proeminente, hein? É, já melhorou bastante, mano. Muito bom. As vendas também aumentaram, tá? 400 mil por dia. Muito bom. Então, deu resultado. E se pá, eu vou aumentar ainda um pouco mais, tá? Eu vou passar aqui pra uns 70 mil até ficar o melhor tipo de marketing possível, que é o marketing que é inevitável, tá? Esse é o marketing que a gente tem que fazer, mano. O marketing inevitável. Mas o nosso programa, ele já tá entre os sistemas operacionais, né? Vamos tentar dar uma olhada aqui. Ele já tá aqui, deixa eu ver como... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Já tá na frente de alguns outros aí, né? Com pouco tempo de vida. Na verdade, já tá na frente de um. Na verdade, tem vários outros sistemas operacionais aqui embaixo, né? Mas tudo bem. Tá crescendo. O que importa é isso. E tá dando dinheiro. O lucro já tá na mão, né? Vou também aqui já continuar educando a galera. E a equipe de design e tudo mais, a gente tem que começar a focar muito em 3D e tal. Mas eu ainda continuo com a ideia de que 2D e áudio continua sendo a coisa mais importante, tá? Porque o 2D e áudio eu tô usando pra esse sistema operacional que eu tenho agora. Tá tipo, nesse exato momento. Sendo assim, eu acho que é interessante a gente continuar atualizando ele o máximo possível, tá? Mas, enfim. Vamos atualizar aqui o nosso querido líder, né? A Jesse Thompson, que faz a liderança da equipe de design, né? Ali, né? E, bem. Tá quase terminando a primeira iteração ali já, né? Mas o que eu tava falando dos bugs também é que os bugs vão sendo recebidos e a equipe que tá fazendo a atualização ela vai consertando os bugs que estão sendo recebidos. Não só aqueles que eu tinha na hora que eu fui atualizar. Isso é muito bom, né? Porque aí vai atualizar o máximo de bugs possível mesmo, né? Dá pra ver ali, ó. Já tá em quase 200 bugs conhecidos. Já consertou quase 150. Ótimo. E tá aí, ó. Tivemos um recorde de vendas com 1.641.000 vendido. Nosso sistema já tá com 35.000 usuários ativos. É, a coisa tá indo bem. Uma outra coisa também que é interessante da gente ver é justamente o reembolso, tá? Dos 35, 36.000 usuários que compraram, quase 8.000 pediram reembolso. Uma boa quantidade desse reembolso provavelmente vieram por causa dos bugs e defeitos que sempre tem, tá? Então, enfim. Vale a pena dizer que a gente, lançando essas atualizações, né? E tudo mais, a gente provavelmente vai evitar desses bugs ficarem fazendo a galera pedir reembolso. O que deve aumentar ainda mais as vendas, né? Porque reembolso diminui as vendas, obviamente. Mas, de qualquer forma, tá aí, ó. Interação 2 já tá rolando já no nosso Creditor 2D. Eu vou, acho que, fazer 3 iterações só, tá? Não vou fazer mais que isso, não. Porque depois a gente vai fazer análise, review e reinteração quando a gente estiver desenvolvendo ele, né? Acho que é mais eficiente, menos demorado. E a atualização foi terminada, tá? Acabamos de lançar ela ali. Então, vamos ver se isso aí vai fazer, de fato, as vendas subirem, os reembolsos descerem e tudo mais. Até o momento, estamos com 40.000 usuários ativos no nosso sistema profissional. Tá indo bem, sim, tá? Tá indo bem. As vendas aí já bateram 1.405.000 nesse mês, tá? O que, bem, é uma quantidade boa e provavelmente a gente vai bater recorde, de fato, tá? O que é ótimo. Além disso, também vale a pena dizer que o ponto mais importante da atualização não foi nem correção de bug, foi a atualização das tecnologias utilizadas que a gente fez, né? Então, isso realmente deve aumentar aí o lucro que já está em 3 milhões do nosso sistema profissional. Muito bom. E tá aí, ó. Setembro, mais um mês de recorde com mais de 1 milhão de lucro, mano. Líquido, tá? Bem, 1.121.000 de lucro, 2 milhões em venda, mais um aumento aí. Nosso sistema passou para 50.000 usuários ativos e, de fato, parece que os reembolsos diminuíram, mano. A gente aumentou muito a quantidade de venda e os reembolsos só foram ali de 8 para menos de 11.000, né? Então, realmente, tá indo bem. E vale a pena dizer que eu estou mantendo um estoque, tá? Eu estou imprimindo, né? E fazendo a distribuição por conta própria do nosso programa, o que torna a lei mais lucrativa porque a gente não tem que ficar pagando taxa para a publisher. E eu tô imprimindo todo dia, tá? Todo dia. A gente tá vendendo em algo em torno de 60 mil unidades por dia. Dependendo, vou ter que aumentar o estoque, tá? E, dependendo, vou ter que aumentar a fábrica para atender a demanda para vocês terem noção do tanto que tá vendendo, de fato. Mas, enfim, por enquanto a gente ainda consegue até dobrar a produção se precisar, tá? Porque a gente não tem só o estoque que fica ali, né? Mas também a produção do dia mesmo, que fica produzido o tempo inteiro. A gente produz coisa pra caramba. Aquela fábrica, apesar de pequena, ela consegue produzir o suficiente para tornar a nossa empresa multimilionária fácil. Que já é, na verdade. Inclusive, esse dinheiro todo parado aí no meu banco, né? Não é nada interessante, galera. Vamos investir, então, tá? E como é que eu vou investir? Ações, tá? A gente vai ir na lista de empresas e vamos selecionar empresas baratas que estão entrando agora no mercado. Tipo essa aqui que acabou de entrar no mercado. Ela é de maio de 87. A gente tá em novembro. Ela não tem fã nenhum. Basicamente, ela tem 390 mil no banco só. Vale 500 mil, mano. Esse tipo de empresa aqui, geralmente, é interessantíssimo a gente comprar porque, mano, acabou de entrar, né? E, bem, acabei de comprar aqui, então, o que tinha para comprar, porque não tem como comprar mais, né? Basicamente. Eu comprei 2,3% da empresa. Tá ótimo, mano. Esses 2,3% da empresa e 2,3% provavelmente vai te tornar uma bola de neve gigante depois. Ó, tem esse daqui também, ó. 364. Inclusive, o cara aqui tem como roubar ele, mano. Tem como roubar as outras empresas. Tá, mas eu não vou fazer isso, não. Vou só comprar as ações aqui mesmo. Tô de boa. E eu vou fazer isso com várias empresas, tá? Principalmente as pequenas. Principalmente as pequenas. Ó, essa daqui já foi um pouco mais, né? Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui já é cento e poucos mil. Não, essa daqui eu já comprei. Peste Corp? Deixa eu ver. É, pelo jeito sim. Vamos pegar outra aqui. Essa daqui, então, ó. Ah, essa daqui eu vou comprar. 322 mil. Muito bom. E essa daqui? Essa daqui... Nossa, que tanto, mano. Tá. Tem como eu comprar de várias pessoas diferentes porque são 4 acionistas, mano. Ai, complica, né? São 4 acionistas. Vou comprar esse. Vou comprar esse. E vou comprar o que mais, mano? Deixa eu ver aqui. Tem setecentos e poucos mil ainda. 21 milhões. É da Partyware Interactive. Não. Vamos pra outra aqui, mano. 8 milhões, não. Agora acabou, né, galera? Eu acho que... Agora começou a ficar muito caro, velho. Talvez seja interessante eu comprar pedaços pequenos aqui da galera, né? Talvez uns 500 mil desse cara aqui dá bom, né? 31 ações, 0.5, tá ótimo. Perfeito. Com isso, então, temos aí várias ações. 1 milhão 239 mil aplicados em ações que provavelmente vão valorizar com o tempo e também, enfim, depois a gente pode até comprar as próprias empresas, tá? Vale a pena dizer. Mas deixar o dinheiro parado é que a gente não pode, mano. A tendência ainda das empresas, principalmente essas que entram no mercado, é crescer muito, tá? Então, esse dinheiro aí provavelmente vai valorizar até a gente fazer nada mesmo. E, galera, tá aí, né? Final do ano. Dezembro todo mundo pedindo reajuste. Se a gente paga o benefício ainda do Natal, tá? Vale a pena dizer. E, bem, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar tudo. Essa era uma coisa que eu não sabia. Vocês falaram aí nos comentários também, tá? E a gente pode dar um aumento geral, tá? Meio que selecionando, tipo assim, pô, eu vou dar 100% de tudo que eles estão pedindo de aumento ou menos, né? Quanto é que vai ser essa parada? No caso, o aumento mínimo é de 246 aqui, né? Dá pra ver o impacto aqui que a gente tem e tudo mais, da folha de pagamento, com quanto que ela tá e como é que ela vai ficar. No caso, ela tá em 233 mil. Eu quero passar ela, eu acho que dá pra tolerar até uns 250, tá? 245 aqui, eu acho que já tá a bom tamanho, tá bom? Então, é isso. Vamos selecionar tudo, vamos aceitar esse valor e tá ótimo, tá? Sendo assim, então, a gente já tem condições de dar um aumento melhor pra galera, né? Por isso que eu dei. Aí, no último mês, a gente teve recorde de novo, né? De vendas, 2 milhões e 266 mil. De novo, mais um recorde. Só que a gente teve um prejuízo aí, prejuízo, entre aspas, porque a gente comprou um monte de ação, tá? Mas, enfim, as ações estão ali, né? Elas não estão indo em lugar nenhum, então tá de boa. Vamos agora aqui terminar a terceira iteração, que já tá no final já. Tá no final aí do mês ou início do ano que vem, a gente já tá de boa. E estamos quase conseguindo 4 estrelas de reputação comercial. Isso porque eu acabei de descobrir que não só fazer contratos terceirizados dão a parada, né? Dão reputação comercial. Você imprimir e fazer, publicar o seu próprio programa também dá reputação comercial. Eu não sabia disso. Mas aí, ó, mais um recorde provavelmente tá vindo aí com 530 mil em vendas. E estamos nesse exato momento com quase 80 mil usuários ativos aí no nosso programa. Muito bom. Outra coisa, galera, toda vez que eu aparecer aqui em cima que empresas que eu tenho ação tão vendendo mais ações, eu vou ir comprando, tá? Ó, a gente tá com 5.7 de uma, 2.8 da outra e 9.4 de outra. Por quê? Porque aí a gente vai conseguindo, quem sabe no futuro, comprar a empresa aos pouquinhos, tá ligado? Então, bem, vou me aplicando nessas empresas pequenas que a gente já investiu, porque a chance da gente comprar elas por inteiro e tornar elas subsidiárias é muito maior. E tá aí, galerinha. Novo ano, finalmente começou, 88. E o último ano que passou, 87, foi o melhor ano da empresa disparado com as nossas vendas aí indo longe, né? Basicamente, então, se a gente for olhar nas estatísticas, deixa eu ver aqui como é que foi o meu lucro em todo o ano, né? Vamos ver o anual aqui que a gente vai ter um pouco mais de noção. Só de vendas a gente teve, no ano passado, quase 11 milhões. Cara, isso aí passa qualquer tipo de gasto que a gente tem ou coisa do tipo aqui embaixo, né? Sendo que, no final das contas, a gente ficou aí com um lucro total de... Quanto, será? Whatever! De qualquer forma, eu tô com 2 milhões no bolso, as ações estão valorizando, o que é muito bom, né? E vamos começar... Inclusive, a valorização das ações mostra aqui, não mostra, né? Porque é um negócio bem ruim. E outra coisa, eu tô vendo aqui que eu tô pagando agora uma quantia boa de dividendos pra galera, né? Que, no caso, é os meus dois únicos acionistas, na verdade. E esses dividendos aqui, provavelmente, eles devem ficar positivos se os dividendos que eu estou recebendo das outras empresas começarem a dar lucro. O que eu espero que aconteça, tá? Mas, de qualquer forma, bora, então, começar a fazer uma próxima atualização do nosso programa, tá? Passou de ano, vamos ver se tem tecnologia nova pra fazer. E tem tecnologia de áudio aí de 84 pra gente atualizar. Tem quase 200 bugs pra corrigir. Vamos começar a corrigir essas paradas aí, tá? Atualizações vão continuar sendo lançadas pra gente tornar o nosso programa o máximo evidente possível durante o máximo possível. Já tá com 80 mil já, né? É... Usuários do 80 mil 80 ali. Então, ótimo. O potencial consumidor dos nossos programas aí que a gente vai lançar pro nosso programa tá aumentando cada vez mais. Se chegar no mais de 100 mil ali, mano, acabou. Inclusive, tá nevando ou isso aqui é carro estragado? Acho que é neve, né? Neve bugada no carro mesmo. Porque os carros tá tudo manchado de branco, mano. Negócio bizarro. Atualização 1.2 concluída com sucesso, tá? Atualizando o áudio e... Corrigindo 200 bugs. A gente aqui não é que nem muitas empresas daí da vida real não, meu patrão. Aqui a gente corrige os bugs mesmo, tá? Só que as vendas caíram sim, tá? As vendas caíram bastante, pra falar a verdade. É... A gente... Mas tá longe de dar prejuízo, tá? Tipo, muito longe mesmo, velho. A gente tá ainda com dinheiro do caramba. Só os investimentos e a valorização das ações nossas já estão conseguindo fazer a gente ir muito bem. Sem contar que eu continuo comprando as ações das empresas aqui pequenas que estão sendo lançadas. E elas continuam valorizando bastante, tá? Mas eu devo começar a comprar outras ações, porque eu estou com 2 milhões e tanto ali no bolso. É muito dinheiro parado, né? Não compensa deixar realmente dinheiro parado assim. Então, enfim. Eu já vou ir dando uma olhada sempre nas empresas menores aqui, porque são as mais baratas, né? Pra gente ir vendendo, tá bom? Bora lá, então. Vamos ver o que a gente tem aqui. Inclusive, a minha empresa está aqui, né? A... Cadê? Crasoft aí, ó. Tá logo aqui. Não é uma empresa com valor grande. Na verdade, é uma empresa com um valor mínimo, né? É a terceira menor empresa de todas que estão listadas. Mas a gente tá numa lista também que tem gente que vale, tipo, um bilhão, né? É meio injusto. Mas tudo bem. A gente ainda tá bem na frente de várias outras empresas que são até mais antigas. Na verdade, tem uma empresa que é muito mais antiga que a gente, que é a Similde, a LLC aqui, de 70. Só que, mesmo assim, eles não estão muito na frente da gente, não. Sim, o valor, eles estão muito na frente. Mas, bem, se com um sucesso a gente já chegou onde a gente chegou aqui agora, é só continuar no caminho, né? E tá aí, galera. Vamos terminar agora aqui a nossa terceira iteração. Já tá ótimo. Vamos começar a desenvolver essa parada. E já vamos, já, obviamente, colocar uma hora aí pra gente lançar esse programa, tá? Tá falando que vai ser lançado em 90, mano. Dezembro de 90. Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que esse programa vai ser muito rápido, tá? O desenvolvimento dele. A gente tá com 70 mil pessoas que estão seguindo a nossa empresa, né? Agora, a gente tem uma fanbase forte, tá? Principalmente na parte do sistema profissional. Mas, enfim, ó. Acredito que eu desejo atingir o alfa, mas não tem seguidores, certifique-se de iniciar seus esforços. Eu vou começar isso agora. As nossas ações, inclusive, estão subindo bem rápido. A gente já tá com 5 milhões em valor aqui de mercado por causa das ações, que são a maioria do valor. Que eu tô aplicando loucamente e estou continuando comprando as ações das empresas que a gente tem. Essa daqui, por exemplo, ó. 3.5. Essa daqui, ó. Já estamos com quase 10%. E essa outra aqui, provavelmente, a gente vai passar dos 10% já que a gente tem dela, tá? Muito bom. Eu comprei outras empresas também aí. Todas elas bem menores, né? E tudo mais. Então, eu acho que eu vou dar uma adiantada nesse processo aqui de lançamento, tá? Eu devo lançar em fevereiro, no máximo, tá? No máximo, assim, em fevereiro. De 1990. A gente vai entrar numa nova década. Na verdade, eu queria lançar até esse ano, se possível. Mas como eu quero fazer o negócio direitinho e tal, vou fazer desse jeito aí mesmo, tá? Então, vamos colocar aí que eu tenho 1 ano e 11 meses pra lançar. Não! Me fudendo! Calma lá. Eu tô colocando muito rápido. Não! É 89. Cadê? 89 que a gente vai lançar. Devereiro de 89. É, 11 meses pra lançar. Mas a gente poderia colocar março de 89. Que aí dá 1 ano, né? 1 ano, 2 dias. Perfeito. Tá ótimo. E aí, a gente já vai lançar aqui, né? Um comunicado de imprensa com a equipe de marketing. Com tudo que a gente tem, né? Só pra agregar um bocado mesmo, tá? Só pra anunciar o programa, tá? No jornal. Não tem muita coisa pronta dele, mas até lançar e fazer esse marketing que demora muito tempo, tá? A gente já consegue desenvolver muita coisa. O desenvolvimento tá andando mais rápido que o próprio marketing. Fala pra você ver. Pra vocês terem noção de como é que tá a coisa. Mas, enfim. Vale a pena dizer que minha equipe de marketing também, ela tá fazendo o marketing do sistema operacional, né? Então, demora mesmo. É meio complicado. E é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Então, galera. As vendas caíram? Caíram. Tá dando perjuízo? Nem perto, tá? O nosso programa aqui já deu um lucro absurdo. Só o que ele já deu pra mim de dinheiro aqui, que foi um lucro de quase 7 milhões já. E vai aumentar muito ainda. Já sustentou um crescimento da empresa aqui absurdo, né? Estamos aí com 3 milhões e 536 mil aplicados em ações e subindo esse valor diariamente. Porque as empresas estão valorizando. E, além disso também, a gente continua com a equipe totalmente... Na verdade, eu vou promover essa equipe pra Cojibank já de uma vez. Com a totalmente qualificada, tá? Ela melhorou muito. Cresceu, melhorou muito durante o desenvolvimento desse programa, né? E o Credito 2 vai lançar muito rápido. Então, eu acho que vai dar pra gente ainda expandir muito o nosso programa, né? Apesar das vendas terem caído. Estamos com 90 mil usuários ativos. A nossa meta é chegar a 100 mil. Vai chegar fácil. Mas vamos ver se a gente consegue pegar grandes players do mercado, quem sabe, né? Inclusive, eu continuo pegando aqui algumas ofertas, principalmente de impressão. E já conseguimos a Estrela 4 de reputação comercial, tá? Falta só 12 pra gente chegar no máximo. Pra vocês terem noção de como é que as coisas estão indo bem mesmo, né? Agora a coisa foi, engrenou, né? Mas, enfim. Se vocês gostaram do vídeo aqui, se vocês gostaram, não pode esquecer seu like, se inscrever no canal, diga pra seus amigos que são demais, é nóis. Valeu, até a próxima, tamo junto. E fui.